Olá, gente! Hoje vou ensinar para vocês como fazer calda de pudim. Você irá precisar apenas de açúcar, água e um pouquinho de vinagre. Vamos lá! Eu irei colocar 5 colheres de açúcar, 5 colheres de sopa, Também irei colocar meia colher de vinagre, meia colher de vinagre. E irei também colocar 4 colheres de água. Pronto! Já está pronta a nossa calda. Agora é só levar ao fogo brando. Deixa eu ligar aqui. E esperar o açúcar derreter. E deixar ele ficar dourado. Agora, como vocês estão vendo, já está começando a ferver e ganhar cor. Então, gente, a nossa calda ficou nesta cor e nesta consistência. Ó! Está perfeito para fazer o nosso pudim. Então, gente, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o seu joinha. Se inscreve no canal. Compartilha com seus amigos. E é isso. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!